O nome da música tem que acabar essa noite Outras pais não me aceitem em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A desculpa tua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Aí é foda né, brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Outras pais não me aceitem em tua casa, já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, lembra já no rolê Você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje nosso amor acabou Ah, cuida pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar, a Deus curta tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem, tem que acabar essa noite 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 Vamos embora, vamos embora a banda Eita porra, eu tô na melhor festa do mundo Hoje a noite é nossa Barra no sítio do meu pai Interior, piseiro, é bom demais Não vai ter hora pra acabar Só vou sair daqui e quando o dia clarear É o piseiro que esperou E o Brasil gostou Isso é GSD, tá pegada do piseiro Ela quer se casar comigo, só que eu sou desmatelo de dia Eu tô em casa de noite, eu vou pro piseiro Ela me trancou em casa e eu pulei Foi a janela, já avisei pro Raquinho Hoje eu fiz verão, me espera Vai, puxa e não pisei A volta já tá no pé Já subi no ar